Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Ina Cidreira, sou peça na Organize. E hoje, na Organização para Todos, nós vamos falar de dispensa. Olha aqui, o que nós organizamos aqui nesse lá. Na parte de cima, nós colocamos os mantimentos, aquilo que é de uso diário, açúcar, café e alguns potes, todos eles herméticos, para que possa conservar por mais tempo o alimento. E alguns potes menores, nós colocamos para tempero. Aqui embaixo, nessa segunda prateleira, nós colocamos os materiais que são fitness, que fazem parte da dieta que foi enviado pela nutricionista para a gente, juntamente com a nossa cliente. E aí você pode colocar essas etiquetas nos potes, que você pode fazer numa gráfica ou você mesmo fazer em casa, no seu computador, colocar para imprimir e colar direitinho. Então, o que é que você precisa saber tudo que tem nos seus potes? Os potes aqui são transparentes, para que tenham uma melhor visibilidade. E também você precisa colocar a data de validade, tá? Você precisa saber, realmente, quanto tempo você tem de uso daquele produto ali. Tudo isso são os benefícios que a Organização para Todos prece para você. A organização prática e funcional, completamente ao seu alcance. Me chamo Ina Cidreira e é um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Ina Cidreira e hoje, na Organização para Todos, iremos falar... Blá, blá, blá... Fala de novo.